E aí, gente, tudo bem, beleza? Hoje estamos aqui no Hypixel com facecam, novamente, porque a gente tem que ter. E eu vou comprar um kit. Eu ganhei alguns kits jogando com o Badoo, é que ultimamente toda noite, assim, a gente tá jogando um pouco de Sky Wars. Por que a gente se viciou no Sky Wars, mano? Por que aqui tem um... Eu não entendo, juro pra vocês, mano. Eu juro, mano. Não entendo como é que eu consigo ganhar coins, velho. É muito idiotíssimo, mano, ganhar coins. Bom, eu volto de Kit Huck. Eu tinha ele e depois ele sumiu do nada. Eu não entendi o porquê até agora. É sério, não entendi. Simplesmente não entendi. Ah, e vocês... Eu fui no de time. Agora que eu percebi, eu sou muito idiota, né, gente? Sou muito bonito, né, mano? Sou muito bonito, mano. Eita, prelo. Ó, mano. Que droga, velho. Fui no de time, mano. Que viagem, mano. Que viagem de que foi esta, mano? Sério, o que que eu tô fazendo no de time, mano? Eu sou imbecil, né, velho? Não é possível. Tá, ok. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui, mano. Os bergzau aqui, mano. Mano, sério, eu vou ruxar porque eu vim no de time e não era pra eu ter vindo no de time, né, mano? Eu sou muito burro. Então, eu vou ruxar aqui, mano. Pra tentar bater os bonequinhos do posto aqui, mano. Ok, os caras nem tão me vendo ainda. Oh, e aí, malucão? Nossa, mano, os caras já estavam me vendo. Na verdade, eu vou morrer. Eu vou morrer que nem um podre aqui. Tá, tudo bem. É que eu não queria ir no de time. Eu sou uma anta. Mas tudo bem. Oh, o amigão ali, né? Tava matando todo mundo, né? É que eu me acostumei a ir no de time. Na verdade, eu quero ir no do... Do pintão aqui, mano. Cadê? Cadê o insano? Aqui, ó. Solo insano, mano. Eu não sei o porquê, diabos, eu fui lá no de... Ah, olha só a minha cage, mano, de slime. É horrível ela, né? Eu vou trocar, desculpa. Ai, o kit. Nossa, eu tenho... Mano, eu tenho aquele kit, velho. Que foi isso, né? Que foi isso que eu fiz, mano? Sério, eu tenho aquele kit. Ah, deliciado o meu popozão. Beleza. Perfeito. Namorada, mais um. Mano, sério, eu não acredito que eu peguei esse kit, mano. Eu não sabia. Eu não sabia que eu tava com esse kit. Mano, eu juro, juro, juro por vocês, mano. Na boa, eu não sabia, mano. Eu vou pegar esse maluco aqui que tá... Tá... É o... O que eu... Mano! Que porra foi essa, velho? Não entendi, mano. Ó os kits, mano. Armor, Exchange, Armor, Red, Pyro, Hook. Que... Mano, o armo... Nossa, mano. Que louco, velho. Que massa, mano. Eu não sabia que eu tava com esse kit. Mas bom, bom, bom saber. Ah, não. Droga. O cara foi pra baixo. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Ele não precisa da... Da minha... Da minha morte no sangue dele. Né, mano? Quem sei o que que eu tô falando, meus amigos. O animal. Ô, cacete, mano. Isso é muito burro, né, velho? Eu não consigo me colocar os blocos, né, mano? Eu tenho algum tipo de probleminha. Ah, 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 ah. Olha o ninja vindo ali. E aí, mano? Tudo bem? Como é que tá? Você tá tranquilo aí, mano? Cheguei. Não, 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 não. Não, não. Para! Viado. Ai, cacete. Vamos... Vamos deixar ele, né, mano? Vamos fazer ele vir. Ai, droga. Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda, hein? Sai daqui, viado. Puta que pariu. Mano! Tô com raiva já, mano. Tô... Tô... Tô bravo, velho. Porra, mano. Eu tô querendo ganhar ali. Esse... Esse blacksmith não tá fazendo preula nenhuma. Preula nenhuma. Armor smith, mano. Não tá fazendo... Não tá fazendo efeito. Não tá fazendo nada. É... É um kit ruim. Tô começando a ficar com raiva já, mano. Mas tudo bem. Vamos lá. Tá, sai daqui. Essas coisas... Vamos colocar aqui, mano. Ok. Beleza. Perfeito. Namorada. E olha só. A série Namorada Perfeita voltou, galera. Uma série que... Uma antiga no meu canal. Ela voltou. Pra felicidade de alguns. E... Sei lá. O que que eu tô falando? Nem eu sei. Ó, o maluco indo lá pro físico já, mano. Eu vou lá também, né, mano? O amigo tá ali já. Ai! Quase que eu pulei errado. Eu adoraria pular errado também, né, mano? Anta, véia, né, mano? É muito burro esses caras, mano. Quem é esse cara que tá atirando ar com mim? Não tô vendo. Ah, eu tô... Nossa, eu tô safado. Pera aí, amigo. Amigo! Amigo! Vai embora. Uma desgraça. Ele não foi... Ai! Da onde que tá vindo? Mano, eu tô muito cego. Ah, eu vi. Eu te achei. Ah! Aprela, velho. Ah! Que grito foi isso? Não sei. Olha lá. Quem é o imbecil que tá aqui? Cadê? Ah, tá ali, ó, mano. O que que esse cara tá fazendo comigo, mano? Pulei. Ah, não. Vaza daqui. Filha da porra. Eu tô com nojo. Um nojo mortal, velho. Eu não sei o que que tá acontecendo. Que eu não mato ninguém. Eu não faço nada, mano. Nada, 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 nada. Que raiva, velho. Eu vou com o meu kit normal. Não, vou com o kit Wendershast. Vem, vem kits OP. Vem, vem, tem ZOP lá, né, mano? Eu vou vendo. Eu não vou ficar só escolhendo um kit, né? A gente tem que escolher mais. Você vê que tá vindo uns... Um negócio muito ruim nesse daqui, né, mano? Nesse... Ah lá, o cara já indo pro Fist, mano. Porra, mano. Que kit é aquele que ele já vai direto pro Fist? Olha lá, todo mundo tá no Fist. Ah, velho. Que isso? Tô entendendo, mano. Virou festa agora pra ir no Fist, né, mano? E eu deixando os outros itens pra trás, né? Lindo. Sou muito esperto. Tá, ok. O que que eu tô fazendo, né, mano? Beleza. Vamos lá. Vamos pro Fist. Mano, oh. Teve uma hora que eu tava jogando com um... Olha o cara aqui, mano. Tá, o que que aconteceu? Esse lag. Ah, ótimo. Adoro... Ai! Que nojo, mano. Oh, que raiva, velho. Ferrada. Sai daqui. Me dá licença. Cacete, mano. Ele veio. Porra, mano. Olha o que vai... É sério. Eu tô... Tô com raiva, mano. Eu vou ganhar uma. Eu vou ganhar uma. Juro pra vocês. Eu vou... Eu vou... Eu tenho que ganhar uma, né? Pelo menos umazinha assim. Eu tenho que ganhar. Vamos pegar um... Vai, vai. Warmer Smith, mano. A gente tem que ganhar. A gente vai na tranquilidade agora. Eu não vou mais me estressar. Eu vou jogar muito na boinha. Vou jogar muito de boa. Vou ver se tem mais algum item, tipo uma espada com Sharpeners aqui. Acabou os baus? Não, tem mais um baus aqui pra trás. Tá, ok. Tem um Sharpeners. Vamos colocar Sharpeners 2 nele. Vamos de boinha, né, mano? A gente não precisa se exaltar nem nada. Esse é o meu problema, né, gente? Vocês sabem muito bem como é que eu funciono, né, velho? Pra mim é ruxar e fazer tudo errado. Ok. A gente tá tranquilo. A gente tá tranquilo. Acho que a gente pode... Vamos dar aquela voltadinha gostosa aqui, mano. Porque nunca se sabe, né, quem que tá dos nossos lados. Beleza. A gente tá aqui, ó, mano. A gente tá tranquilo. Tá tranquilo. Ó. Eu vou ir pra esse lado aqui, mano. Eu não vou pro Fisch ainda. Eu vou ver o que tem nos baus desse cara aqui. Porque parece que não veio ninguém aqui nessa ilha. É, olha só. Não veio ninguém nessa ilha. Vamos pegar os itens deles. Dele. Porque, né, mano. A gente tá jogando tranquilo agora, mano. A gente tá jogando tranquilinho. Deixa eu pegar essa calça aqui. Eu tava... O que é isso? Tá bom. Eu vou tomar essa resistência. Por dois minutos? Vale a pena, então. Ah, eu vou colocar aqui. E a gente vai pro... Pro... Deixa eu... Lagou. Ótimo. Ok, beleza. Beleza. Lido, lido, mano. Ó, temos cinco players, galera. Não tem ninguém no Fisch. Tem alguém no Fisch, sim. Tá ok. Eu vou tentar ir no Fisch, mano. Eu vou tentar ir no Fisch. Caguei. Caguei legal. Vamos... Vamos tentar ir pro Fisch. Fazer esse cardzinho bonitinho aqui, né, mano. Vamos esperar os caras tretarem ali, mano. Porque, né, eu não sou bobo. Tem um cara que não tá... Não tá... Tem um cara que tá matando todo mundo, velho. Não tô te entendendo. Vem cá, amigo. Amigo. Cacete. Não, não, não. Não vai na água. Não vai na água. Não vai na água. Não vai na água. Amigo. Ah, puta vida, mano. Não acredito que eu... Cacete, mano. Que lag é esse, mano? Ah, beleza. Matei. Não era lag. Era eu que tava bem louco. Ok, vamos... Ah, não. O cara tá com esp... Eita, tem mais um atrás de mim, mano. Nem vi, velho. Nem vi. Da onde que vem esse maluco aqui. Ok? Muito mal resistência, mano. E vamos vindo aqui, ó. Tentar matar esse cara aqui, mano. Ok. A gente tá indo muito bem. É que esse cara tá com speed aqui, né, mano? Aí me ferra, velho. Ok. Vai, vai. Passa lá, ó. Ponto futuro, ó. Nossa, mano. Esse ponto futuro é radécimo, ó. Eita, porra. Eu ganhei. Só vi o cara... Só vi o cara voando, mano. Só vi o cara... Eu tentei entender o que aconteceu ali. Mas tudo bem. Bom, a gente ganhou, mano. Tá ótimo. Ai, que bom, mano. Ganhar uma, pelo menos, é a escolha certa, mano. Foi boa. A gente jogou na maciota. A gente jogou bem, mano. A gente jogou bem. Delícia. Yeah. Ok. Vamos lá, galera. Ah, se você curte Sky Wars, galera. Já deixa aquele like aí pra ajudar o mano Stokezinho. Extremel aqui, mano. Porque ajuda muito. Eu gosto muito do apoio de vocês. Pra ajudar aqui, mano. Porque é bom. Bom, eu vou fazer besteira. Eu vou encantar essa espada aqui mesmo. E... Ok. Eita, prígula. Boa, mano. Ah, cacete. Cara chato, mano. Sempre tem um, né? Power 3. Acho que dá de matar ele, mano. Olha a fila da mãe lá, ó. Olhando pra mim. Olha lá, olha lá. Olha lá a carinha dele. Querendo me acertar. Vai, merda, mano. Cara chato. Vem. Aparece aí. Fala da puta. Vem. Eita, porra. Ô, meu Minecraft bugou ou foi impressão minha? Nossa, mano. Ô, aconteceu alguma coisa. Vai. Vai pra lá. Conduz o inferno. Beleza. Se tu não vai, eu vou, mano. Eu vou pra ti, mano. Eu vou pra ti. Eu vou pra ti. Tô ficando com raiva, mano. Ó, os caras... Ah, vai a merda, velho. Ô, esse cara é muito estúpido, velho. Eu vou deixar ele. Eu vou deixar ele. Dane-se. Caguei. Eu vou deixar ele ir. Meu Minecraft tá dando alguns probleminhas. Vocês tão vendo na tela, mano? Eu espero que seja só pra mim, velho. Ah, foi. Foi pro Fisch, o idiota, mano. Que cara nojento, mano. Fica me incomodando, velho. Puta que pariu. Que ódio no coração. Mas, beleza. Vamos indo. Meu Minecraft tá dando uns colapso neles, mano. Olha aí. Olha aí, mano. Vocês tão vendo na tela, velho? O que que tá com... Acho que é o meu monitor, velho. Eita, porra. Ficou rosa o meu monitor, mano. Mano. O que que aconteceu com o meu monitor? Agora eu desliguei ele. Ok, gente. Eu vou terminar o vídeo sem facecam. Eu não sei o que aconteceu, mas meu monitor do nada pifou, velho. Aí eu fui descobrir que o cabo saiu. Mas, tudo bem. Vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Valeu o vídeo, deixe seu like, um comentário. E é isso. E tchau. Ah, comente. Hashtag bloco se você viu o vídeo até agora. Ok? Então é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.